Moça, moça, não tenho nada pra dar, não sei se você ouviu, eu tô indo pro mercado e você já tá com coisas aí E ó, detalhe, desengosta do meu carro que você vai sujar Tô ali, eu tô ali, eu tô ali, eu tô ali, eu tô ali O que aconteceu com você? Onde você tava, irmã? Onde você tava? Eu tava procurando você Parece essas casas aqui Onde será que eu tô? Ai, meu Deus do céu, eu não acho Tô tão cansada Ai, eu tô pensando, mais de canseira Eu não sei, eu não entendo esses números, eu não sei Tô com sono já Oi, amor Não, tô chegando Sim, não, pode ficar tranquilo Tá Passar no mercado, pegar aquelas coisinhas que você gosta, né? Tá bom Não É cada uma que me aparece Moça Moça Não tenho nada pra dar, não sei se você ouviu, eu tô indo pro mercado E você já tá com coisas aí E ó, detalhe, desengosta do meu carro que você vai sujar Você não viu que eu acabei de mandar lavar o carro? Ai, desculpa Não, eu não tô suja Não, você tá limpinha Olha aqui O que você quer? Eu não tenho nada pra dar Não, mãe Você quer moedinha? Eu não quero, eu não tô pedindo nada, não Eu fui no mercado Ah Não tô pedindo Então pra que você tá encostada no meu carro? Ó, moça, sabe o que que é? Eu saí Meu irmão pediu pra eu ir no mercado buscar umas coisinhas Eu não sei quanto tempo que já faz Por causa que... Tô cansada Vai, desenrola O que você quer? Eu quero... Você deixa... Você não liga pra mim aqui, ó Eu ando com esse papel Ele diz qualquer coisa pra ligar aqui, ó Eu conheço bem seu tipinho Você quer que... Ó, não vou nem ligar nesse papel Porque eu tô nojo Você quer que eu pegue o meu telefone Fazer uma ligação nesse número e dar pra você? Eu conheço seu tipinho Você quer, ó Né? Passar a mão no meu celular Ó, sai daqui Sai daqui que eu tô indo Não, moça, não é isso Ah, minha filha Não me atrasa Vai, sai, sai Eu não quero você aqui na frente da minha casa mais, tá? E não encosta no meu carro Ai, que saco Me falaram que esse bairro era bom Bom da onde, né? Cada uma Aconteceram? Eu não tô aguentando Vou ficar aqui, né? Se alguém resolver me ajudar Não acredito que você está sentada na frente da minha casa até agora Ah, me poupe, né? Você passou o dia todo aqui Eu saí cedo, tô voltando agora E você tá aqui Eu já não falei pra você Que eu não vou fazer essa ligação pra você? Suma daqui Ai, moça Sabe o que que eu vou fazer? Deixa eu ficar aqui um pouco É só porque eu tô muito cansada Eu andei muito Cansada, cansada Eu não vou mexer Eu nem chego perto do seu carro Querida, isso aqui é um bairro bom Eu vou chamar as autoridades pra vocês Quer que eu faça uma ligação? Vocês já sabem onde você vai parar, né? Daí, né? Mas eu só preciso que ligue aqui pra mim, ó Cristo! Suma daqui Vai, 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 vai Eu vou ter que mandar desinfetar essa calçada Vai, vai, vai Desce Ó, eu acho que ali pra baixo Deve ter umas encruzilhadas Vai lá, vai lá Pede pra alguém ligar pra você Não Vai, sai Sai, sai, sai O meu me aparece mais aqui Você tá me ouvindo? Conversinha Que se perdeu Ah, eu não aguento mais andar E procurar o Antony Por que que ninguém quer me ajudar? Só ligar aqui Ele falou que se eu me perdesse Era só ligar Antony, cadê você, Antony? Antony Quem sabe ele me escuta? Quem sabe ele me escuta? Ai, mas eu tô cansada Eu vou tentar Eu tô cansada Cadê o Antony? Eu vou tentar Eu não aguento mais procurar o Antony Eu não aguento mais Eu não aguento Eu não aguento mais procurar o Antony Eu não aguento mais Eu vou tentar Eu não aguento mais procurar o Antony Cara, que alguém me ajudar Antony, cadê você, Antony? Oi Oi Isso É, eu tô aguardando aqui no ponto de ônibus Já terminou a lavagem? Eu pedi completa, né? É, porque Ai, eu tô Um probleminha lá no meu bairro Essas pessoas andarilhas Que ficam se encostando no meu carro Tá Cinco minutinhos? Ah, tá bom Eu aguardo Tá, tchau O quê? Desaparecida Três dias Mil reais Recompensa? Ah Eu não posso acreditar Que é aquela Doida Que faz dois dias Que tá no meu portão É, mil reais Já me ajuda bem Quer saber? Eu vou levar isso daqui E eu vou ganhar esses mil reais hoje Na maciota Cadê? Deixa eu ligar pra ele Vem quanto antes Antes Tô dando cacho postal Mas já deve tá vindo Mil reais assim Já garanto Meu salão De cabeleireiro Minhas unhas E minha massagem É hoje Tô bem feliz Dois dias aqui Na frente do meu portão Agora que eu Encontro isso A bonita sai daqui Ai meu Deus Onde foi parar? Mas daqui a pouco Ela volta Com certeza Onde eu ganho esse dinheiro fácil Moça Oi Tá tudo bem? Ai moça Que bom que você parou Que ninguém para Moça Não sei Alguma coisa Alguma coisa Se liga pra mim Pra praça Anthony Eu vou passar o endereço pra você Peraí Fala que é a praça Peraí É a praça do Mirante Isso Ah você conhece? Tô aqui Anthony Eu espero você aqui com ela Isso Tô esperando então Tá bom Tchau Ele atendeu Ele atendeu, né? Atendeu Ele vai vir? Tá vindo já Eu espero com você aqui Vamos lá Eu espero Vamos esperar Obrigada Graças a Deus É Sarah, né? Seu nome É isso Ô Sarah Mas você tem certeza Que é aqui Quando o Anthony vem? Sim Fique calma Ele vai vir aqui Marquei com ele Ele já deve estar chegando Já faz um tempinho Será que não é melhor Procurar ele em outro lugar? Não Fique aqui Senão você pode se perder de novo Tá bom Fique aqui Mas ele vai demorando Será que é ele? É o Anthony É ele? É o Anthony É? É o Anthony 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 O que aconteceu com você? Onde você tava, minha irmã? Onde você tava? Eu tava procurando você Tava com tanta saudade de você Eu me perdi Aquele dia no mercado Eu fui no outro lado Eu fui no outro lado Eu tô com medo Eu tô com saudade Eu procurei você em todo lugar Eu não encontrava, minha irmã Meu Deus Que benção você tá aqui, minha irmã Que saudade Que benção que você lançou É ela que me ajudou É ela Tudo bem? Eu te abençoo em você Amém Eu te abençoo em você Amém Tem pessoas muito ruins por aí Pode acontecer até alguma coisa Vamos em casa Eu vou fazer um pix pra você Que eu prometi que eu ia dar um pix Fazer um pix de mil reais Pra quem encontrasse minha irmã Vamos até em casa Não, não tô nem sabendo desse dinheiro, moço Fique tranquilo Eu ajudei de coração E faria isso por qualquer pessoa Eu vi ela desesperada Imagina Não precisa de dinheiro nenhum Gaste com vocês mesmo E Deus abençoe vocês, tá bom? Não precisa de mais pessoas igual você Se tivesse mais pessoas igual você Seria tudo perfeito Só ela que quis me ajudar Antônio Ninguém queria Eu ficava chamando E ninguém quis Parabéns por cuidar tão bem dela Só cuidado pra ela não sair mais vezes, tá bom? Deus abençoe Amém Tudo de bom pra você Obrigada Que Deus abençoe muito Tchau Prazer, Paula Prazer, tchau Se cuida, tá bom? Tá Se cuida Tchau, tchau pra você Que tal, Antônio, as compras? Vem, tá aqui minha irmã Levo pra você, minha filha Vem aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.